Você lembra como eu comecei? Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Vai, no 3, então 1, 2, 3 e... Fala seus lindos! Se você bater a palma vai estourar e vai me mover. Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal depois de... meses. Não, faz só duas semanas, acho que eu não tenho. Mas que eu não apareço fazem meses. Bom, faz alguns dias que eu não apareço aqui no canal, mas tem uma explicação. Quem me acompanha, quem estava assistindo o canal viu que eu estou me mudando de casa e finalmente tudo está dando certo. O próximo vídeo provavelmente já é na casa nova, ou pelo menos fazendo a mudança. Vai ser um daily vlog mudando. E aproveitando que a mãe está... Que a minha irmã mais nova... Que a minha irmã mais nova está aqui. A gente vai fazer o primeiro vídeo do ano que é um vídeo que vocês gostam muito. Que é ela tentando acertar letras de funk. Eu acho muito legal esse vídeo, acho sensacional essa ideia que eu tive no meu canal. Você gosta? Eu gosto, mas quando eu acerto. Bom, mas hoje, para quem já assistiu os antigos, eu vou deixar o primeiro e o segundo aqui na descrição. Se você não assistiu o West, que está bem legal. Hoje vai ter uma segunda opção. Hoje você vai ter ajuda dos universitários. Uma música que você não conseguir, você vai poder ligar para uma das três pessoas que eu vou te dar o nome aqui, tá? E bom, você que não conhece o canal ainda, se inscreve aí, porque 2018 vai ser um ano o quê, mãe? Bom, vai ser um ano foda. 2018 vai ser um ano do canal. Vai logo, mas eu estou mudando de casa. Alguns youtubers estarão comigo. Vai ser um ano muito foda. Então, já se inscreve no canal, vai deixando o like para receber notificação dos vídeos. Corre no Instagram. Ó, seguinte, corre no Instagram nesse momento, nesse momento, vai ter uma foto com a minha mãe. Você vai curtir e vai comentar. Não sei o que você vai comentar, mas comenta. Mas, obrigado. Vamos começar? É bem fácil o vídeo. Eu vou soltar uma música aqui e vou pausar em um determinado momento e ela vai ter que completar com alguma das opções que eu vou dar. Então, vamos começar aqui, vai, mãe. Ó, essa música aqui, ó, quer vinho. Sei que você gosta. Música nova e estourada. Vai, ó, pra vocês. Vai. Vai dar de cara no chão Sem nem acreditar Toda o cabelo Se jogando na pista Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer beijar Então deixa ela beijar Se ela quer até Se ela quer até Opção A Opção B Opção C Opção D Se ela quer beijar Deixa ela beijar Se ela quer dançar Deixa ela dançar Se ela quer até Se ela quer até Deixa ela dançar Se ela quer beijar Deixa ela beijar Se ela quer até Se ela quer até Errou, hein, mãe? Errou, hein? Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Desculpe Como que você dança? Vou abrir dedo Já que você sabe o que é Mas fanfarafafan você não sabe O que seria o fanfarafafan? Porque a farofa Desculpa, gente Eu tô desatualizada Desatualizada Estou estudando muito Você gosta do Harry Potter? Eu gosto Você gosta bastante do Harry Potter? Eu gosto Agora tem o funk do Harry Potter O funk não é? O Harry Potter, pô Preste muita atenção e combina Aqui, ó Vai dançar Eita a bongada pesada Que a novinha deu Tá achando que é bruxinha Eita a mão boba Que tá decisando Caçando minha varinha Tá toda louca Tá toda embrasada Querendo sentar na minha Qual o nome daquela magia? Se siga É, fala magia lá Não lembrei Qual o nome daquela magia? A A vara que enraba B A vaca que dava C A vara quer raba Ou D Que a vaca dá a raba São os varas aí Mas é a primeira A terceira A vara quer raba A vaca que Quem? A vara quer? A vara quer raba A vara quer raba É Você acha que a vara quer raba? Eu acho Toma, hein? O nome daquela magia é essa A vara que eu Rasta a vaca Cada vara vai sentando na caça Ah, viu? Falei que era uma vara Mas eu não sabia Que era a vara Quem enraba Mas não é a vara que eu O que seria uma vara Que quer uma raba, mãe? Explica pra mim Minha rabada Suas explicações são horríveis, mãe Olha, tem criança assistindo Eu não posso explicar É a música A vara A vara A varinha E ela quer uma raba O que é a raba? É a raba do põe Você acha que o Harry Potter quer um boi? Por que você sorri, mulher? Explica Não dá Tem criança assistindo Esse vídeo é pra margem É de funk O YouTube vai censurar mesmo Ninguém quer melhor Vai assistir A vara quer E o que seria a vara? Vai, ele me deixa vermelha? Tá bom, vai Vamos pra próxima Dispensa explicação, gente Ó, essa aqui É uma poesia de MC dentro Vai, faz a fila Vai, faz a fila Que eu vou te ensinar a ler Opção A B Vem uma de cada vez C Vem comer D E fica esperando Entre a B e a C Mas eu acho que é a B Faz a fila Que eu quero te comer É isso É, né? Você que tá falando Não, mas é isso, né? Ah, é Faz a fila Que eu vou te ensinar a ler Vem uma de cada vez Vem uma de cada vez C Vem comer D E fica esperando Vem comer, então Vai, faz a fila E vem comer Você acha que é isso? Então vamos ver, ó Vem a aula de cada vez Ai, eu não vou te ensinar a ler Vem a aula de cada vez Fiquei entre a B e a C Era a B Era a B, mãe Dois a um, mãe Você é a mãe? Tô desatualizada, gente Eu tava estudando demais No final do ano Não, não dava o que você tá falando Dava sim, mãe Você ainda não me dá estudando Não, não me enravo nada Não, tá, vai Essa aqui é de grande amiga Não me enravo você, Jorge, você quer ver? Engraçadinho Não Não me enravo nada Bom, essa aqui é de grande amiga Me se dão voar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdido A E o GPS falhar B Vira aqui e me dar C Começar a te tirar E D E o seu pai pegar Quer cuidar das suas amigas Não vira aqui e me dar Você acha que as amigas fariam isso, mãe? Você tem amigas que fariam isso? Fui, eu zoio Você quer ajuda do aniversário Ou vai deixar pra próxima? Você quer plena dessa? Não, não Vamos com a ajuda do aniversário Você quer ajuda do aniversário? Tem, tem Você tem opções Gaba Rafa Uckman E a Mel O Rafa Vamos ligar pra Rafa? Vamos pra Rafa Uckman então A Rafa é a rainha do funk E esse aqui ele vai saber Eu ando no vídeo dele Alô? Oi, Rafa, seguinte Tô aqui com a minha mãe gravando um vídeo De funk E ela pediu ajuda de um universitário E esse universitário escolhido foi você O que? Que berro Eu vou te dar as opções Eu vou te dar as opções aqui, ó A música é a Maramei Você tá brigando com o cachorro? Oi, Salo Não Oi, Salo Pelo amor de Deus Ó, é o seguinte Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdido Opção A E o GPS falhar Opção B Vira aqui e me dar Opção C Começar a te tirar Opção D E o seu pai pegar Ah, eu vou te dar Ajuda aí Qual que você acha que é, mãe? Eu acho que é Vem aqui e me dar Óbvio que é Ah, então vem aqui você também, querido É, vem aqui e me dar, querida É essa a resposta real, mal oficial Então você concorda com a opção B Vira aqui e me dar? Com certeza Então tá bom Esse é um convite? Pode vir Então, combinadíssimo Ah, obrigado, Rafa É, nóis, beijo Beijo Ó, Rafa te ajudou, então Você vai vir aqui e me dar Vai vir aqui e me dar Então vamos ver se vocês acertaram ou não E vir aqui e me dar Cuidado pra ela não te dar perdida E vir aqui e me dar Bateria da câmera acabou Mas foi esse o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa bastante like 50 mil eu entendo Que é um vídeo legal E trago de novo a minha mãe aqui Podem comentar ideias aqui E ó Eu quero uma ideia Pra dar um tchau pra esse apartamento O último vídeo desse apartamento O que vocês querem que eu faça É, muita gente na época que eu falei Que era assombrado Que rolou as coisas Não acreditou Acendeu mas mesmo Mas eu até parei com essa série Porque tava me perturbando real A minha mãe sabe Quem mora comigo Quem vivia aqui A minha assessora Sabe das coisas que acontecem aqui Mas se vocês deram Alguma ideia legal Pra mim Me despedir desse apartamento Eu vou fazer, né Então comenta aí Uma ideia legal Comenta aí Quais vídeos vocês querem em 2018 E se prepara Que 2018 3 a 0 Bom gente Deixa o like Se inscreve no canal Corre me seguir no Instagram Que vai estar aqui embaixo Que eu vou postar umas fotinhos Lá com a minha mãe Com a galera Vou colocar uns spoilers Da casa nova no history E é isso Um beijo E tchau 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 Tchau